Bom galera, vou estar ensinando aqui como rotear o aparelho da Hero H5300 Esta belezinha aqui, tá vendo que o meu já está roteado Com o programa para escolher aqueles aplicativos em chinês Cujo eu não possuo mais, podem dar uma olhada Eu escolhi todos Creio que ninguém use ele ou pelo menos goste Então estarei ensinando passo a passo como proceder No link da descrição do vídeo vai estar o download para estes arquivos aqui Cujo vai vir com o nome de programas para rotear o H5300 Feito isso, vamos extrair os arquivos Dentro dele vai conter dois arquivos zipados Um aplicativo APK E um bloco de notas ensinando como rotear Sério que não vai ser parecido o que eu vou ensinar aqui no vídeo Mas por via das dúvidas, se o pessoal quiser ler Então vamos lá Primeiro passo É esse Esse arquivo aqui O root android chinos 2.3 2.3.4 Nós vamos criar uma pasta para ele Que vai descompactar muitos arquivos e vai atrapalhar o vídeo Feito isso Vamos extrair Dentro desse arquivo também terá um super rune click 1.7 Nós não vamos usar esse, vamos usar o outro Que está atualizado Nesse arquivo aqui, só vamos usar a pasta Android Pony Fone, desculpa USB Drive Que vai conter os drives Para o computador fazer o reconhecimento do celular E aí você conecta ele no computador, ele não reconhece Tem um arquivo reconhecido Então para fazer isso, nós vamos conectar o celular No computador Clicamos E vamos em Aí é porque o meu já está com os drives instalados Creio que no de vocês ele vai aparecer aqui Que o dispositivo não está instalado Ele vai aparecer aqui perto do relógio Mas também arranca do meio da tela Mas ele vai aparecer aqui Que os drives não estão instalados Então nós vamos fazer o que? Nós vamos em Um painel de controle Vamos no sistema Sistema Feito isso, o gerenciador de dispositivos E no de vocês, que no caso está sem o drive Aqui em Android Fone Ele vai aparecer com o ponto de interrogação Ou exclamação Ou o que seja Nós vamos Clicar com o botão direito Atualizar o driver Pesquisar automaticamente Não Procurar o software de drive no computador Feito isso, nós vamos em procurar E vamos selecionar a nossa pasta A pasta com o nome de AMD AMD 64 Para quem possui o Windows Vista ou 7 Esse aqui é para quem possui XP Sendo que não XP Eu não fiz o teste Então eu não posso garantir que vai funcionar 100% Então vamos lá Nós vamos procurar a pasta Vamos selecionar a nova pasta 2 Android AMD 64 Eu não vou instalar porque já está ali Então eu vou cancelar Mas vocês vão ter que fazer isso E após Enventa esse processo Ela tem que reiniciar o computador Bom Feito isso Vamos fechar Ops Voltaremos para a pasta Onde está os arquivos Depois que o computador reconhecer perfeitamente O celular Nós vamos em Superoniclic 2.3 Não é o que dá aquela pasta não Esse é o atualizado Também vamos criar uma pasta para ele Porque ele vai jogar no mínimo Os 10 arquivos dentro da pasta Então eu vou renomir aqui Superoniclic 2.3 Superoniclic 2.3 Superoniclic 2.3 Superoniclic 2.3 Superoniclic 3.3 Superoniclic 3.3 Superoniclic 3.3 Vamos arrastar ele lá para dentro Para poder descompactar O processo simples Iremos descompactar o arquivo aqui Agora um passo importante Com o celular desconectado E para em Livre de Do cabo USB Vamos em Menu Configurações Depois em Aplicativos Aplicativos Desenvolvimento E vamos selecionar aqui Primeiro está até marcado Mas vocês gostaram Desmarcado Vamos marcar Depuração USB Ele vai dar essa mensagem Se eles aí cliquem em OK Está ligado Certo Não aparece por causa do Do próprio vídeo Mas dá para ver que está Verdinho lá Voltamos para a tela inicial Está desconectado Ainda não conectei Vamos no Superoniclic Abrimos ele e ele vai dar essa mensagem aqui De donate Donate Iniciado Clica em donate later E essa é a interface do programa Não precisa mexer em nada Absoluto de nada Somente clicar em Put Ele vai dar essa mensagem aqui Killing ABC Service Etc Quando ele parar nesta tela Está vendo Ele vai dar uma travada É normal Agora sim Conectamos O cabo de dados Lembrando de ter feito O ativamento do USB Ao ativar O programa vai Reconhecer O aparelho Reconheceu E roteou E vai dar essa mensagem E o device Arise Continua No caso De vocês Vocês vão dar sim Mas eu vou dar não Porque o meu já está roteado E com certos programas Então Para fazer isso Eu vou substituí-lo Eu não quero Eu vou botar não Viram É simples Depois dessa mensagem Viram outras É só ir clicando sim Até o final Aparecia Outra tela de donate E vocês cliquem em não Ou sim Se quiser Devar alguma coisa Feito isso Vocês vão Depois que terminar o processo todo Vamos desconectar o aparelho E reiniciar O celular Eu não vou iniciar o meu Porque já está tudo certo Aí sim Iremos usar o outro aplicativo Que eu botei também Na pasta Deixa eu botar aqui A pasta Este Superuser Aplicar Vocês vão passar Para o celular E instalar Que é a caveirinha Famosa Famosa caveirinha Deixa eu baixar aqui Aqui Esta caveirinha aqui Superuser Que no caso É superusuário Dá direito E poder para excluir E fazer outras coisas Que os senhores queiram Eu no caso Fiz isso mais Para poder excluir Que os aplicativos em chinês Que estavam me incomodando Aí vocês irão abrir eles E com o Uninstall for root Que vocês podem baixar no Google Ou marketing Vocês vão dar O acesso para eles Você vai clicar ali Tem que permitir Esquecer Cancelar Aí Vai dar vontade De vocês Com isso Você pode Fazer inúmeras Funções No celular Que ele não vem de fábrica Não vem Porque por sinal É um ótimo aparelho Gostei Vou ver aqui Se tiver mais alguma coisa Para desinstalar Não tem Uma coisa interessante Que eu Quero mostrar É isso aqui Você vai abrir o programa E os aplicativos Que Não dá para ver Os aplicativos Que tem a carinha Do Android Não é para desinstalar Porque é aplicativo Do sistema E com esse super user Você pode Excluir tudo Até As ferramentas Do sistema E fazendo isso Pode danificar O aparelho Então peço Que não cometam Esse erro Bom galera Só esse aí mesmo Vídeo Que eu queria demonstrar Qualquer dúvida É só perguntar Estarei respondendo E é só Valeu